Olá pessoal, vamos continuar a ler poesia russa e hoje vou começar com o poeta Bulat Okudjaba e o poema será Protege os poetas, protege-nos bem. Portanto, vamos então ver o que é que este nosso poeta russo Bulat Okudjaba escreveu neste poema. Protege os poetas, protege-nos bem. Falta um século, meio século, um ano, uma semana, uma hora, três minutos, dois minutos, nada falta. Protege-nos, mas só se são todos a um. Protege-nos como se pecássemos com alegria ou sem. Jovem e belo, o nosso dantez, vai a alguma parte. Não teve tempo de esquecer a sua velha maldição e essa vocação leva-o a carregar a pistola. Em qualquer parte, Martinov chora, que recorda o sangue. Já matou, mas não quer matar de novo. Mas é o seu destino e a bala está fundida. O século XX a isso vai forçar. Protege-nos enquanto ainda podes, mas não como se fôssemos um saco de ossos. Não nos protejas como um caçador protege os cães. Não nos protejas como o pesar protegia os caçadores. Protege os poetas das mãos loucas, das palavras estúpidas e das mulheres de vistas curtas. Nós damos-te versos e canções, mais de uma. Mas protege-nos, protege-nos bem. E agora, ainda deste poeta, irei ler uma pequena poesia, que é Vagueio pelas ruas apinhadas da capital. Vagueio pelas ruas apinhadas da capital, por cima das alegres águas de abril, escandalosamente ilógico, inescusavelmente jovem. Tome elétricos de assalto, minto com entusiasmo e corro eu próprio atrás de mim e não me posso apanhar. Estou atordido pelas barcaças bujudas, pelos aviões, pelos meus próprios poemas. Deram-me riqueza, mas não me disseram o que fazer com ela. E a seguir, passarei para um outro poeta, que é o Yevgeni Yevtucenko. Yevgeni Yevtucenko escreveu um poema intitulado Vagueio pelas ruas apinhadas da capital. Portanto, foi o poema que lemos há pouco. E, portanto, esse já está lido. E do nosso outro poeta, do Bulat Okudjava, é que eu gostaria de ler um outro poema que é, portanto, Homem. E vamos ver se eu, então, apanho este poema aqui mais atrás. Portanto, do nosso poeta Bulat Okudjava, vamos ler, depois de termos lido Protege-nos, Poetas, Protege-nos-Bem, vamos ler Homem. Homem, ele respira no ar, respira na erva temporã, respira os calos que se agitam, todas as canções, enquanto ainda se podem escutar, uma mão quente de mulher sob a cabeça. Respira, 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 mas não chega. Respira a mãe, que é única para ele. Respira o seu país, que é único para ele. Chora, sofre, ri, assobia. E fica calado à janela, e canta até de madrugada, e folheia amorosamente a sua curta vida. E este, portanto, é o poema que se intitula Homem. Muitos mais ele terá, mas limite-me a estes dois. E do Ivegeni Iveto Tchenko, já li o Vaguei pelas ruas apinhadas da capital, e lirei agora Os Jovens Furiosos. Portanto, vamos ver de Ivegeni Iveto Tchenko, Os Jovens Furiosos. Ó século XX, ó grande era do Sputnik, como é grande a tua tristeza e mortificação, tu, século generoso, e canalha também. Século que assassina as nossas ideias. Século de uma juventude furiosa. Os jovens estão extremamente furiosos. Os seus olhos brilham de desdém pelo seu tempo. Desprezam os partidos, os governos, a igreja e as previsões dos filósofos. Desprezam as mulheres com quem dormem, o mundo dos bancos e escritórios. Desprezam, com dolorosa perspicácia, o seu próprio lamentável desprezo. O século XX não é pai para eles, mas padrasto. Detestam-no muito, enormemente, e um fermento negro denso nos jovens cáusticos junto do Hudson e junto do Tiber, do Sena e do Tamisa, os mesmos jovens passeiam, tristemente, duros, taciturnos, deformados, como se não pertencessem ao seu tempo. Eu sei bem, o que eles não querem, só o que eles querem. Não sei compreender. Certamente a sua crença jovem não será apenas praguejar. De onde estou agora, em Moscouvo, falo-lhes francamente de homem para homem. Se alguma coisa me põe furioso, não é porque em mim haja uma triste descrença, mas porque grito alto o amor pelo meu país. Se alguma coisa me põe furioso, é porque me orgulho de estar com amigos, de estar nas fileiras, de estar no combate pelos meus direitos. Que se passa convosco? Procuram a verdade? Psicose de massas suspiram os psiquiatras. Jovens vagueiam tristes pela Europa. Pela América vagueiam jovens tristes. Ó século XX, ó grande era do Sputnik, arranca-os às sombras e à confusão. Não lhes dês uma comodidade plácida. Dá-lhes fé na justiça e no bem. Eles são teus filhos e não teus inimigos. Ouves século XX. Socorro! E aqui termina a poesia deste segundo poeta russo. E por aqui fico e voltarei com mais poesia russa. Até logo!